O que é isso? O tio Guto não era assim Tá virando bem homizinho, né? É só pra arrancar os dourados, cara Mariposita Já tá na firma Já tá... E aí É cabuloso Acabado Tchê, oi Tá confortado, eu nunca vi esse cara Não, não, não Não é que são seis e meia da tomada da manhã Se ele não tivesse dormido, era normal Olha só o cara tá enchuflando Mas não acordando É O nosso bote já carregado E o tio Guto Ele é Fernet, porque vai faltar Fernet Javier Henrique Gonzalez Joaquim Victor Gonzalez Vou tomar Fernet Vai faltar Fernet, não O nosso tá louco Graças Eu vi o amarelo 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 E o terceiro almoço aí cabuloso E aí tio Fabrício Cadê o teu? Já comeu Deus o livre Olha aí Ai ui Tu também comeu tchê Mas ainda Mas isso não é escuro Cara mano, isso é ketchup Alface, sal e tomate Ahhhh Mas olha ali, olha ali Toma coca Não toma coca Toma só água, cara Quem é que comeu uma friturinha ontem e saiu vomitando Friturinha 38 empanadas e 2 litros de Fernet Ah tá bom Olha aí gurizada Então estamos saindo da hora do almoço agora Vamos iniciar a pesca Sai daí jaguar, não me atrapalha minha gravação Tê toca daí Encalhou Encalhou Tchê, quer água Que água Gruda tio Fabrício Aê garro Aê garro Aê tio Fabrício Aê tio Fabrício Aê Vale, vale, vale Tá valendo Tá valendo Tá valendo Cadê bola tio Fabrício Toca aí Aê Comboja Comboja É que ele tinha uma foto com esse ou não É bonito né Não quer mostrar Não vou mostrar Nosso amigo tio Fabrício é cabuloso É cabuloso Douradinho de juramento Boa tio Fabrício Valeu, parabéns Deu Deu Vou calabar Foi Não Não, não É muito velho aqui ó Deixa eu ver Espera, calma, calma, calma Calma Isso é grande Calma, tio Fabrício, calma Muito bom Muito bom Entendeu Pegou a boa aí A boa já aí ZUM Asegura, assegura Asegura 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 Que Não quis voltar Não quis voltar Asegura É bagre de novo Aba Aqui é a poestra logo já estamos preparando um anzol offset aí para usar com escaviva e o juramento aí não tem muito acordo com ele não vou tentar botar a manguila aqui uma no som né vamos ver como é que vai ficar a montagem vai dar certo ou trabalhar bem de abu e não era né de cobre isso olha aqui ó se aprová Essa diz que aprendeu é comigo. Calma aí, calma aí, deixa. Aí, aqui cá. Fazer um. Tem que... Esconder o Lanzoel. Prestar o paninho. Se isso aqui der certo, juramento não vai mais ser o mesmo. Olha, galera, moçãozinho, antinrosco e vamos ver se vai dar certo. Agora dá pra grudar, né, tio? Calma, calma, calma. Era pequeno, tava só. O grande vem aí. Aí, tio. Vai tomar no cu essa merda, essa linha, cara. Vai tomar de novo te fazer isso? Cortando? Cortou a sua aposta? Ah, não, 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 não. Vai tirar daqui. Ah, puta que pariu. Ah, puta que pariu. Dá, 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 dá. Mas que bárbaro, velho. Lá no fundo, cara, com o offset. Deixa eu dar um ataque. Que, meu galo. Deu certo, hein, Manito? Toca aí. Tava lá na ninheira, né, tio Fabrício? Deixa eu cansar. Não invosca? Tchau, trazer 50 offset na próxima. É, exatamente. Tá aqui, eu vou dar... Tio Fabrício, quero que tu tire aquela fotinho pra mim, tio Fabrício. Eu não quero te pedir muita coisa hoje, mas hoje eu tô bem de parceiro pra foto, sabe? Minha cara, irmão, vieram. Olha o que ali tem na garganta. É, eu trago aqui. Outro? Ah, tem outro ali, viu? Ó, galera, isso aqui é pra provar que pra quem diz que o peixe não come. O bicho tá com o anzol lá na garganta. Pra nós não judiar, eu vou só atorar isso aqui. Tá com outro lá na guerra. A gente não vai judiar muito do nosso oponente. Vamos deixar, tipo, o organismo do bicho mesmo se encarrega de retirar aquele outro anzol. Galera, montagenzinha offset com uma tuba, uma, com o sun aprovada. Olha aí, ó, douradinho, bonito, ó. O que que pesa esse, Juan? Damos lá. Dois, três quilos, né? Pra ver se conseguimos. Lindo, 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 linda cor, linda cor. Pode descendo o barco, pra nós ficar na frente dele. Como? Ele, pode descendo o barco. É uma muito importante a oxigenação, ó, galera. O peixe. E aí, ó, vai ter que ir pra frente, né? Vai lá, irmão, não viajou. A gente mora. Tá bem oxigenado. Mais um douradinho aí. Nem sempre a gente quer pescar com escaviva. Mas numa expedição aí, como essa, a gente precisa se adaptar pra tirar alguns peixinhos. Vai-te embora, irmão, vai, vai, vai. E agora ninguém me segura. Vou buscar esses amarelos lá no fundo. Vamos seguir. Grande! Grande! Deus, eu sou livre! Dale, dale! E volte! Dale, velho! Que do céu! Que categoria, velho! Categoria, velho! Tá aqui, gajo! Tio Fabrício! Ali, 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 paramos ali. Tio Fabrício! Off set, tio Fabrício! Boa, 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 boa! Tamo zerando o joguinho! Vamos! Dale, bicho! Lindo, lindo, tia! Aqui, bicho, tia! Zerou. Eu achei que era enrosco. E aí eu vi, vi, não, mas não pode, não tem como enroscar essa bosta. Desce, desce. Lá, 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 lá. Desce mais que eu preciso pular. Ai, tio Fabrício. Só alegria, cabrudo. Só alegria? Só alegria, tio Fabrício. Ali, ai, ai. Aí, tá. Aí, tá. Vem cá, meu amarelo. Olha, no canivetinho. Que fisgada mais certeira do que essa. Nunca vai escapar. Caboço. Toca aqui, caboço. É, alegria, caboço. Show do video. O meu alicate. Eu tô sem luva. Vamos soltar ele primeiro. Tem, né, neném? Tá banho, né, caída dele. Que tu me filmes. Sim, sim, sim. Vou tirar algumas, né, xe? Hermoso, sanito, linda cola. Que tu dá esse? Ele tá igual que o que eu fiz com o outro dia? Não, não, menor. Menor, é? Eu acho que menor é que ele era mais forte. Sim. Ele era mais forte, mais... Tá lindo. Hermoso. E boa dourada, tio. Sim, sim. Ah, bonito. É, tio, sim. Bom, sacamos a semana. Põe na foto? Sim, sim. Ó, tio Fabrício. Isso aí é o cara das fotos. Vai preciso do meu alicate pra sacar o anzol. Aqui. Ah, não. Aqui tá. Fica me filmando, homem. Sim, sim, sim. Um quinto, mano. o que não pode ter ação o que ele se torna aqui, aqui, olha aqui, 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 aqui aqui, aqui, está bem aqui, aqui, olha aqui, olha, aqui, olha aqui, olha, olha Cuidado, douradinho, desjuramento. Nervoso. Está na iglesia. Está na iglesia. Olha aqui, tio Guto. Mais um, desjuramento. Dois dourados desse tamanho. Tinha aquela toalhinha, Guto. Perdi dois dourados desse tamanho, mais ou menos. Sério? É uma manguila por dourado. Duas vezes, cara. É sério, cara. Eu estourei ela com a mão. Agarrei com as duas. Offset. E Mono? Está com o Mono? Que estranho. Olha que brisada. Douradinho. Tio Fabricio, essa é melhor. Que boa foto. De cortou, capaz de sair melhor. Sim, sim, sim. Aí. Vamos mandar ele para a água. Agarrizada. Sempre. Pescar e soltar. Sempre. Mas vai lá. Meu Deus! Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não quis voltar. Tá, calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Fiz tudo certo, hein, Sérgio. Grande, hein? Monstro, cara. O cara. Por que passaram? O coração foi na garganta, velho. Vai lá. Nossa Senhora. Vai pegar agora? Tem uma garganta? Sim, sim, sim. Eu não achei que ele estava com ele. Vou a troca... Vou a cor. Vou cambiar este. A a faz parte, faz parte. Ainda ainda! Veja, veja, veja! Ohhhh, Deus! Show pra vocês aí de camarote! Foi filmado, tio Fabricio? Eeeh, eeeh Eeeh, eeeh? Eeeh, 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 eeeh Não, sabe o que aconteceu? Venia já, e a bola foi subida de novo E eu, e a ja venia agora E o, oh 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 Oh, oh Oh o que é que pique pique e o que é coisa de louco eu mesmo esses dois se tivesse os dois e olha olha que olha ele não pegou bem pegou a situação de pesca aqui em viramento a que atendeu a gente não é isso aí é dinheiro o governo nós passamos vergonha tia fabrício é isso aí tia fabrício fechar agora a douradeira com no beite a última uma hora e meia aí vamos ver o que vai dar o juramento não perdoa net fabrício a lei é do rio não adianta eu não tava gravando não eu zerei ali quando eu filmei ele esqueci de reiniciar o autorizado acabei de perder um douradinho aqui sem querer não tava filmando na sagitra olha aí as marquinhas tô gostando muito de usar elas no dourado puxa la vida rapaz é muito bom 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 deu seu show eu nem precisei fisgar com o senzol ele se clavou solito na recolhida escapou no salto né normal de Dourado, mas... Poxa, na vida! Puta que pariu! Puta que luz pariu, rapaz! Tu viu que ele voltou? Ele voltou! Duas piques! Dali, cabuloso! Dali, cabuloso! Dali, cabuloso! Dali, cabuloso! Adivou uns 4, 5 piques! Que lugar pra sair um douradeiro aí de baixo! Eu vou fazer minha isca entrar aí embaixo! Pai! Vai! Olha! o que eu fiz agora, mas aqui na chegada, ok, vamos lá, vamos ver se ele está por ali, eles estão aí, chefe, torta, opa, é o Joker, agora vocês vão ver o que é tratamento o barco aqui, torta, agora estamos bem, né, tio Fabricio, até paramos de pescar agora para comer uma tortinha, agora torou, olha aí, o barco não tem muito estresse, olha, tio Fabricio, um pedaço aqui, a Dora 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 vai te aprontar agora, pode ter certeza, vai estar comendo um bolo, hein, vou meter aquela boia para o fundo agora quando estiver comendo uma tortinha, o dia parece que está melhor do que no almoço, porque está aqui, no fim do dia, meia hora, capricha de pobreza, última meia hora em juramento, tentar fechar nosso vídeo com uma barrinha de ouro, era durado, cara, eu joguei, né, cara, entrei lá no banheiro e achei ele tomando banho, nem bati na porta, cara, estou perdendo um pico atrás do outro, cara, olha, eu vou falar o certo, mas não sei, já deu agora, desde que não, garantido, vai salvar mais, amigo Fabricio, o que ganhamos de brinde, ganhei mais uma, tira a tua, ae, tira a minha mosca que eu tenho de novo, ae, co, solta, empurra, 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 olha a grisada, essa dívida novinha, agora na saideira o que aconteceu, sem querer eu não filmei para vocês, um dourado, mas a bicha velha só filmou, E aí, meu velho, obrigado pela parceria, aí, meu irmão, graças, meu amigo, até lá próxima, foi bom, foi bom, encerrando o terceiro dia aí do juramento, vamos esperar o outro bote aí com nossos amigos, aí chegar para nós, fazer um encerramento, ali já está o rapaz, não, mas não é o Pedro ali, é o Azul, é a Maza, vamos agora começar a desmontar o material, e preparar a nossa volta para casa, que tal, qual é? Qual era o encerramento, acabou, 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 né, tirar o bicho aí, foi bom, né, foi bom, né, rio velho, judio de nós, esse rio aqui não é para qualquer fraldinha, é cabuloso, não, não é para pescador virtual, ontem nós achamos que nós tínhamos aprendido sobre ele, chegamos aqui e tomamos mais um laço, hoje, sim, e é um rio que o cara tem que vir, mas já tem que ter uma noção de como destrancar uma linha bem, como passar no pau, e tem que entender um barco, e tem que entender, e interpretar um rio, interpretar um pau, saber como é que ele está, se vai trancar, como não vai trancar, é um rio difícil, Tchê, não vamos alongar muito? Não, uma coisa tem que falar, cara, o que valeu dessa pescaria, amizade em primeiro lugar. Mas a nossa amizade, a gurizada já sabe, cara. Já conhece. Tchê Fabrício. Guri, arregão. É feio. É isso, alegria. Tchê. É o companheiro Viejo. Julho aquela, né, em Julho? Não, em Julho tá certo, Surubi. Já vamos falar? Já prometemos, sim. Julho, pescaria de Surubi. No Rio Paraná. Nós vamos botar pra quebrar. E o Fernan vai comer de novo, né, Guti? Não. Aqui, ó. Sai daí! Só pra finalizar, só 1400km de volta. Sim, sim. Eu, né? Como? Eu 1400. Tu 1000, ali 1300 e pouco. Não? Oh, para então. Eu 1700, né? Ah é, tu vai pra Porto Alegre, né? Mas tu não vai fazer seguida. Não. Mas nem tu. Depende. Vai lá fora, hein? Tá. Tchau. 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 Tchau.